Olá, seja bem-vindo a este que é o último programa desta temporada Inside Kingston. Durante toda essa temporada nós trouxemos conteúdos riquíssimos sobre negócios e comportamento empreendedor. E até agora foram 11 entrevistados, empreendedores de sucesso, mais de 25 especialistas e empreendedores compartilhando suas experiências, seus insights, muito conteúdo em tão pouco tempo. E a gente acabou aprendendo junto com vocês. E para fechar essa temporada com chave de ouro, a gente resolveu fazer um programa especial analisando alguns trechos das entrevistas que nós tivemos com esses queridos amigos empreendedores, os nossos convidados. Ou seja, será um programa para acelerar ainda mais toda a sua aprendizagem empreendedora. Mas não faremos isso sozinho, não. Nós vamos convidar quem nos convidou para fazer este programa. É isso aí, Léo. Ele sempre foi um apaixonado por tecnologia e estratégia de negócios. Ajudou a alavancar diversas operações de marcas no Brasil. Hoje ele responde pelas operações Kingston Brasil e pela marca HyperX em todo o mercado latino-americano. Há oito anos ele resolveu levar sua experiência para a maior fabricante independente de produtos de memória do mundo, a Kingston. E a gente está falando dele, o nosso querido amigo Paulo Visaco. Paulo Visaco, gratidão. Bom, dupla gratidão. Primeiro por você ter confiado nesse projeto que, para nós, tem sido uma experiência incrível. E obrigado por aceitar fazer parte do episódio que fecha essa primeira série, Inside Kingston. Gratidão, viu, Paulo? Obrigado a vocês. A gratidão é minha por vocês terem aceitado esse convite, esse desafio. Quero agradecer, aproveitar também, agradecer todos os entrevistados que passaram aqui por essa série, os especialistas. Agradecer o nosso time da Kingston que trabalhou junto com vocês aí na produção de todos os episódios, o pessoal que trabalhou na técnica. Agradecer todo mundo que fez parte desse projeto. Que é um projeto que a nossa intenção foi ajudar e auxiliar, nesse momento tão difícil que a gente vem passando, os pequenos e médios empresários. A gente, desde o começo desse problema que surgiu em dezembro do ano passado, a gente já vinha monitorando essa situação. E a gente, para contribuir e tentar auxiliar esses pequenos e médios, resolveu fazer uma série com conteúdos, com soluções, com dicas de pessoas que conhecem, de especialistas. E nada melhor do que vocês para apresentarem isso, né? Vocês que vêm trabalhando com empreendedorismo já há muito tempo e ajudando muita gente. Então, o objetivo realmente desses vídeos foi ajudar esse pessoal. Espero que todos esses vídeos tenham muitos e muitos e muitos mais views do que já tem hoje. Porque a ideia é realmente que esse material de qualidade que vocês aí reuniram faça valer e faça diferença na história de muita gente. Bom, esse episódio vai ser num formato diferente. A proposta hoje é que, junto com você, a gente analise todo o conteúdo que foi riquíssimo durante toda essa jornada. Legal, Léo. Fazer diferente, fazer novos formatos, estar com a mente aberta para novas formas, é o que a gente mais precisa hoje, né? Haja vista todo esse problema que a gente vem enfrentando, todo mundo se reinventando. E aí é mais uma forma da gente fazer o episódio de uma forma diferente. Bem legal a proposta. Então, o primeiro trecho que eu separei para você aqui, Paulo, para você analisar o conteúdo, é um trecho rapidinho, mas de muita profundidade, que a Ana Tex falou sobre a atuação das empresas em que rede social atuar. Vamos dar uma assistida juntos? Vamos lá. Se você tem um público mais corporativo, o LinkedIn é muito melhor do que o Instagram, por exemplo. O Instagram acabou virando uma vitrine de produtos e serviços. Então, assim, o Instagram eu acho que é um coringa que vale para a maioria dos negócios, né? O Facebook, para anúncio, para mim, eu acho importante, porque eu acho que o Facebook, ele hoje não está dando tanta visibilidade orgânica, a não ser que você tenha algum tipo de grupo, seja muito engajado lá dentro, tá? E eu acho que o Google e o YouTube, para mim, assim, no meu caso, que eu vendo informação, e eu sou uma influenciadora de negócios, porque eu crio muito conteúdo, o YouTube é fundamental, fundamental, porque o YouTube é onde as pessoas buscam informação. Na verdade, tem oportunidade em todos os lugares da internet, tem oportunidade. Onde tem gente, vai ter oportunidade, né? E realmente é entender qual o comportamento do seu público. Pois é, Paulo. Como é que você vê essa história aí de que rede social é mais adequada? Realmente tem espaço para todo mundo, né? Sem dúvida. Mas primeiro quero agradecer a Anatex pela participação. Nada melhor do que uma pessoa, uma especialista no assunto, para ensinar a gente, né? E eu posso dizer aqui para vocês que assistindo todos os vídeos, aprendi todos os dias uma coisa nova, e isso é bem importante para a gente. Falando das redes sociais, como ela disse, né? Existem várias, hoje, várias redes sociais, e você tem que achar o público certo para o seu negócio. Então, procurar onde está o seu público, em que rede social você pode atingir seu público. Mas mais do que isso, eu acho que tem algumas características que a gente pode citar aqui, que é, você tem que ser criativo, você tem que pensar diferente dos outros. Como eu posso me destacar? Hoje, todo mundo está oferecendo seus produtos em redes sociais. Então, como que eu posso me destacar? Como eu posso atender melhor o meu cliente? Em que rede social eu posso chegar mais próximo dele? Então, a gente vê aí bastante empresa fazendo negócio através do WhatsApp, bastante empresa usando, como ela mesmo disse, o Instagram como uma vitrine. Então, eu acho que é uma composição, você tem que traçar um plano, e fazer uma composição, e olhar quais são as redes sociais que realmente faz a diferença no seu negócio, onde você pode chegar próximo do seu público, e traçar uma estratégia, uma estratégia de abordagem, uma estratégia de chegar mais próximo do seu cliente e concluir o seu objetivo, que no final é uma venda. Eu também separei aqui um trechinho da Anatex, dá uma olhada no que ela falou, acho que tem a ver com o que você acabou de dizer. Muita gente comete vender o produto e ficar mais preocupada em captar novos clientes do que vender para a mesma base. Então, eu acho que muita gente não vende para a mesma base de clientes. Eu acho que, assim, muitas vezes a pessoa tem um bando de dados, mas não um banco de dados, porque ela não faz nada com aquilo, e fica preocupada em captar mais clientes. Aí ela quer mais seguidores, ela quer o status. Ah, isso é um problema também. Ah, eu quero mais seguidores. Tá, mas e aí os clientes que ela tem não faz nada com aquilo. Paulo, esse negócio que ela citou, esse trocadilho eu achei o máximo, bando de dados. É comum a gente querer fazer venda para um novo cliente sem antes trabalhar a nossa base? Esse foi um termo novo que eu também aprendi com a Anatex. Eu achei muito legal e bem pertinente, o bando de dados. E eu concordo 100%. Eu acho que nessa hora você tem que pensar em qualidade. Atender bem quem já é seu cliente. Então, imagina que você é cliente de uma empresa, e a empresa está só atrás de buscar novos clientes, de trazer novidades, trazer promoções, trazer coisas melhores para novos clientes. Pô, e eu que já sou cliente há muito tempo, onde fico nessa história? Então, é muito importante que a gente se atente para os clientes que já são fiéis, que já são seguidores da nossa empresa. Que hoje em dia a gente fala que não tem mais clientes, a gente tem seguidores. Então, quem já está com a gente, quem já está trabalhando, comprando o nosso produto, o nosso serviço, é muito importante a gente ter uma atenção especial com esse cliente e atender bem da forma correta. E um outro ponto, já que a gente está falando dos erros mais comuns que a gente pode citar no digital, eu queria acrescentar que é a experiência do usuário. Hoje em dia, todo mundo já compra, já se compra serviço, produto, todo mundo foi, depois do coronavírus, foi empurrado para a transformação digital, querendo ou não. E a experiência do usuário é muito importante. Então, quando você vai fazer uma compra, seja por internet, pelo website, seja por Instagram, seja até por WhatsApp, por onde for, você tem que pensar na experiência do seu usuário, por onde ele vai passar, qual é a jornada que ele vai enfrentar e facilitar cada vez mais a vida do seu cliente. Resolver o problema de uma forma ágil e rápida. Acho que esse é um ponto que a gente também pode deixar aí como um alerta para quem está assistindo aí a nossa série de vídeo. E o que vocês estão falando aqui tem a ver com o que o Rodrigo Martucci falou na nossa entrevista. Essa grande experiência do consumidor no produto ou no serviço. Num e-commerce, a sua página de produto é o seu vendedor. Então, o papel que o seu vendedor tem na loja, a sua página de produto tem no e-commerce. Ela vai explicar o produto, ela vai falar das características, ela vai falar das dimensões, ela vai falar dos diferenciais, ela vai falar da composição do produto, vai ter um vídeo explicando. Então, as pessoas esquecem, muitas vezes, que eu subi igual na loja eu compro um produto e coloco lá, mas tem um vendedor para explicar. Agora aqui, eu compro um produto e coloco lá, quem vai explicar? Eu preciso de uma página explicativa. Então, tem essa questão igual eu falei do lançamento, tem um lançamento, não, e-commerce não tem, ninguém está esperando para abrir sua loja, ninguém vai passar na frente da sua loja. Aí, o recado do Martucci, ele só concluiu aquilo que você falou. Sem dúvida, incrível esse episódio do Rodrigo Martucci, foi fantástico. aproveito também para agradecer a participação dele, foi fundamental para esclarecer muitas dúvidas de e-commerce. E uma coisa que a gente tem que chamar atenção e deixar a mensagem aqui é assim, a gente tem que fazer o básico quando você vai para a internet. O básico é ter fotos boas dos seus produtos, ter uma descrição adequada do seu produto, vídeo, e isso é uma coisa que eu queria até falar aqui para vocês, que a gente aqui na Kingston já faz isso com os nossos parceiros há muito tempo. Então, os nossos parceiros de e-commerce aqui no Brasil, a gente senta com eles e identifica que produtos que nós vamos vender e a gente, junto com eles, trabalha nesse aspecto desse conteúdo para te ajudar a vender o produto e para auxiliar quem está comprando também. Pois é, e parece um bicho de sete cabeças, muita gente está migrando agora para o digital, né, Paulo? Mas o ser humano nasceu para aprender e se adaptar rápido. Então, você vê que pessoas que não sabiam sequer mexer hoje já estão vendendo pela internet, né? Sem dúvida, né? Como eu falei anteriormente, essa pandemia, ela acabou empurrando todo mundo, não só empresas, mas pessoas físicas, todo mundo, foi uma avalanche de transformação digital e uma palavra, um termo, né, que vinha sendo falado já há muitos anos, mas, na verdade, ninguém se transformava digitalmente, de verdade. Até o próprio Oscar Sigaque, que foi um dos nossos entrevistados também, especialistas, ele colocou que a gente tem que ter paciência nessa migração, né, respeitar um pouquinho, achando que você vai migrar 100% e já vai dando resultado, assim, é pouco a pouco também, né? Essa paciência é importante. Exatamente. Obrigado, Oscar, pela participação também, foi muito legal, o episódio que ele trouxe aí o seu conhecimento e ajudou muito a gente. E pegando o gancho nisso que a gente começou a falar, aliás, esse bate-papo tá uma delícia, né? Tá uma delícia. Eu quero trazer aqui o Flávio Garcia, um trechinho do que ele falou, já que a gente está comentando sobre mudar, aceitar o novo, respeitar o tempo, tem pessoas que querem o novo, mas parece que jogam contra. Por que será que isso acontece? Vamos ouvir esse pedacinho do Flávio Garcia. Então, às vezes, a gente é um industrial, você é um industrial, e o cara fala assim, não, eu preciso conviver com gente da indústria, eu quero ver o que o cara da indústria tá fazendo. E, de repente, conversando com o cara do varejo, o cara tem uma baita de uma sacada ali que ele inova a indústria dele completamente e já dá mais um up no negócio dele. A fala foi curta que eu separei, mas disse tudo, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, obrigado, Flávio, pela participação, sensacional. E é realmente o que eu pessoalmente acredito, estar aberto é estar aberto de uma forma geral. Então, o que ele trouxe aqui cabe exatamente no ponto que eu queria citar para vocês. É você, se você está no setor de serviços, se você está no setor de tecnologia, não importa, é olhar soluções de uma forma geral. Onde eu posso buscar ou ver uma solução que está funcionando num outro setor, num outro segmento, que eu posso usar no meu empreendimento, na minha empresa, na empresa onde eu trabalho. Eu acho que isso, hoje, é muito importante. Você está antenado, está conectado com todas as tendências, com tudo que está acontecendo no mundo. Você sabe que, muitas vezes, na época que nós tínhamos agência de comunicação, quando a gente apresentava uma solução inovadora para algum mercado, que era a primeira vez que a gente estava indo, por exemplo, numa instituição financeira, muitas vezes a gente acabava ouvindo, mas vocês já atenderam outras instituições financeiras? E a gente acabava dizendo, olha, a gente atendeu diversos outros mercados, será que não tem uma ideia nova para a gente tropicalizar e você não ser igual a todas as soluções ou comunicações que esse mercado seu vem oferecendo? É exatamente isso. Chega demais do mesmo. Entendeu? Coisas novas, novas formas de fazer negócio. Quem, hoje em dia, diria que, algum tempo atrás, diria que a gente faria negócio pelo Instagram, que a gente faria negócio através do WhatsApp. Então, assim, é estar aberto, ouvir. É, o que vocês falaram agora é importantíssimo, né? Como o próprio Carlos trouxe para a gente, que você, hoje, para vender, tem que ter multicanais, né? Independentemente do cargo, o profissional precisa estar preparado para usar as diversas ferramentas de comunicação para conseguir impactar o cliente. Seja do contato presencial, vídeos chamadas, videoconferências, telefone, WhatsApp, outras ferramentas de mensagens, chat, redes sociais, e aí passa por Instagram, Facebook, passa por LinkedIn, passa por TikTok, seja lá, qualquer ferramenta e até carta, né? Imagina, como é que um banco acessa um aposentado usa de carta? E aí, quando a gente fala do conceito de venda multicanal, é o profissional estar preparado para escolher qual é o melhor canal de comunicação que vai gerar mais impacto naquele objetivo que ele tem na negociação e conseguir se adequar de acordo com o perfil de cada cliente. E o Omnichannel é quando a empresa utiliza esses diversos canais de comunicação atuando de forma integrada. Ele pode estar falando com o cliente no telefone, envia a proposta por e-mail, fala, dá uma olhadinha ou ele faz uma videoconferência. Ou seja, mesmo estando distante fisicamente, a gente pode estar presente e conectados, como estamos aqui agora. Como estamos aqui agora também, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma, obrigado, Carlos, que trouxe também muito conteúdo relevante para a nossa série. eu acho que esse termo, Omnichannel, multicanal, é uma outra transformação também que a gente pode dizer que está acontecendo nesse momento, mas que a gente já teve muita, muita dificuldade com isso, né? Antes da pandemia, eu posso te dizer que pouquíssimas empresas no Brasil, dá para citar dentro do varejo, que é onde a gente atua mais, eu acho que a gente não consegue citar cinco que a gente tinha, que estavam preparadas para o Omnichannel de verdade, né, o multicanal. É aí que está a diferença, multicanal é o quê? Você compra no site, retira na loja, vai lá no Facebook, dá um joinha no que você comprou, você está aberto a todos os canais que façam conexão com o seu cliente. A experiência dele é outra, ele vê que tem uma facilidade para ele adquirir o produto, né, e isso faz com que você tenha muito mais engajamento, com que você tenha muito mais, vamos dizer, seguidores da sua empresa, quando você está inserido nesse contexto do Omnichannel. E no mundo em que a gente está tudo tão parecido, né, Paulo, eu acho que você estar em vários canais reforçando sua venda e sua mensagem, sua marca, isso só fortalece o seu negócio, né? Sem dúvida, você surpreende o cliente de uma forma positiva, né, o que antigamente a gente tinha muitas queixas, muitas surpresas de uma forma negativa dos clientes, hoje você tem a facilidade, né, você tem as ferramentas para surpreender o seu cliente de uma forma positiva, né, ele comprou o seu produto no website, ele retirou lá na sua loja física, você manda uma mensagem para ele, ou o produto está a caminho, olha, o seu produto vai chegar em tantos minutos, isso é uma forma de você engajar mais o cliente, né, uma forma de você se conectar muito mais com o seu cliente e como eu falei, já ter muito mais seguidores da sua empresa. E mais uma vez para costurar tudo isso daí, foi o que falou o Cadu Edis, né, que esse multicanal ele é importante para vender qualquer coisa na internet. E inclusive o dropshipping. Valeu Cadu por compartilhar os seus conhecimentos com a gente, muito obrigado, sem dúvida, Léo, a gente hoje tem muitas, muitas plataformas e ferramentas para você que está começando o negócio, para você que é um pequeno, para você que é um médio empresário, conseguir alavancar muito mais as suas vendas, né, essa modalidade do dropshipping é uma plataforma, é uma estratégia, é uma ferramenta que já está sendo muito usada por pequenos e médios empreendedores e que ajuda muito, né, para quem não pode manter uma logística, para quem não pode arcar com todos esses custos, né, e ajuda também do outro lado da ponta, né, quem já tem tudo isso, quem já tem esses custos, né, a diminuir, né, o seu custo e conseguir levar o produto para o consumidor de uma forma mais barata, né. Gente, eu estou adorando esse bate-papo aqui, Paulo, porque flui, né, são coisas que realmente só agora assistindo junto é que a gente vê a quantidade de gente boa que a gente conseguiu aqui no Inside Kingston e a quantidade de conteúdo relevante, né, para ajudar. E eu quero aproveitar, então, esse nosso clima aqui, teve uma entrevista que marcou muito a gente, que foi com o Márcio Santana, ele que tirou uma ideia do zero ao topo, ele tem uma das maiores comercializadoras de energia, se não, acho que a maior do Brasil, e ele falou uma coisa que me marcou muito, né, porque resultados dependem da gestão do dono, e ele falou sobre a gestão pelo exemplo. Vamos ouvir um pedacinho que eu gostaria que você comentasse. A gente tem um valor na empresa que é o que eu mais gosto, que é a gestão pelo exemplo. E eu sempre falo para a galera, se eu pedir para alguém passar de madrugada, ou tiver que passar uma madrugada trabalhando, o primeiro que vai estar aqui sou eu. E eu não vou pedir para ninguém, eu vou estar aqui. E se alguém quiser vir comigo, ok, se não quiser também não tem problema nenhum, vocês não têm obrigação contratual, trabalhista, para estar comigo de madrugada. Cara, eu vou te falar, as experiências que eu tive, na hora que eu olhava do lado, tinha uma galera do meu lado. E várias vezes o que eu escutei é falar, cara, se o dono está fazendo isso, eu tenho, não era nem obrigação o termo que eles usavam, eu tenho a necessidade moral de estar junto com o cara. Uma aula de gestão, digamos, né? Sem dúvida nenhuma, olha, o Márcio é um exemplo de, não só de gestor, mas como empresário, quem não assistiu esse episódio, não pode deixar de assistir. é um conteúdo, assim, riquíssimo, riquíssimo, é um exemplo de empresário de sucesso que a gente tem aqui no país. Obrigado, Márcio, pela colaboração e por todo o ensinamento que você trouxe. E falando da gestão pelo exemplo, é muito importante, principalmente nessa hora, né, que você traga para próximo de você a sua equipe, né, que você consiga liderar cada vez mais, né, os seus colaboradores, que eles estejam em sintonia com os objetivos da empresa, isso é muito importante. Eu, particularmente, sou muito adepto a você fazer uma liderança horizontal, né, não acredito mais nesses movimentos ditatórios que uma pessoa dita o que vai ser feito e decide todas as direções da empresa. Eu acho que isso tem que ser compartilhado, eu acho que você tem que estar aberto a ouvir, né, ideias de quem trabalha com você, ouvir o seu cliente, que é também muito importante, ouvir quais são as necessidades dele. Eu acho que isso tudo contribui para uma boa liderança, para um bom exemplo, né, de gestão. É aquela frase, o exemplo arrasta, ele mobiliza, ele faz com que todo mundo caminhe para o mesmo lado, né? Sem dúvida nenhuma, Léo, você tem toda a razão. E se você for verdadeiro, a gente vê muito isso, por exemplo, se a gente for trazer um exemplo aqui do futebol, os técnicos que mais deram certo são aqueles que são verdadeiros com os seus atletas, que falam realmente o que eles pensam, qual é a sua ideia, o que eles querem de... daquele atleta no campo. E a Ana Tex também comentou isso num outro trechinho lá, que ela fala sobre a transparência, né, a importância de você ser transparente, ainda mais com as redes sociais, hoje ninguém se esconde mais. Mas a gente tem mais um trecho aqui para você assistir, está no fim, mas na verdade a vontade era trazer todos os episódios, a gente passa horas comentando e assistindo aqui, mas não dava, né, a gente teve que escolher trechinhos. Vamos pegar o próximo, eu quero ver você comentar o que essa pessoa disse. De liquidez é muito importante, de negociar com os clientes, de você ter recebimentos que preservem o seu caixa e evitar gastos, por isso despesas é muito importante, porque você não gastar hoje é você ter caixa, você ter liquidez para que você possa sobreviver aí a esse momento de certeza que a gente não sabe se é um mês, dois meses. Ninguém sabe, né? Paulo, como é que é a sua linha nessa gestão financeira? Obrigado a Joyce por todo o conteúdo também que trouxe da parte financeira, é um tema bastante difícil para vários empreendedores, para vários empresários, né? A questão financeira é um ponto-chave dentro de qualquer empresa, mas realmente eu acho que aí a palavra que cabe adequadamente é o planejamento. É a hora de você rever todos os seus custos, rever todos os seus investimentos, reavaliar se vale a pena fazer um novo investimento como você tinha planejado anteriormente ao coronavírus, se vale a pena manter isso, né? Como ela disse, é fundamental você ter um caixa hoje para poder manter o seu negócio funcionando, né? Reavaliar a sua forma de pagamento com os seus fornecedores, reavaliar o seu recebimento com os seus clientes. Isso não pode nesse momento estar desencaixado, de maneira alguma. Então é hora de você sentar realmente, mesmo que você não goste de fazer isso, que é uma parte para muita gente chata, essa parte financeira, né? Mas é uma lição que a gente tem que fazer não só as empresas até nível pessoal, né? A gente tem que sentar se a sua vida foi impactada, se a sua vida mudou, se as suas receitas mudaram, você tem que reavaliar todos os seus custos, ver onde encaixa, onde você pode cortar, o que você pode fazer nesse momento, mas a estratégia realmente é planejar. Pois é, mas normalmente aquilo que a gente corre é aquilo que a gente precisa botar a mão. Então se você empreendedor está nos assistindo aí, não dá para ficar adiando, coloca a mão nas finanças, que é onde você consegue trazer a rédea da sua empresa de novo, né? E a própria Joyce disse que também agora o momento é de empreender, né? de você utilizar o dinheiro agora para poder empreender de forma mais consciente, é óbvio, que isso faz toda a diferença. Ah, sem dúvida. Eu acho que o copo cheio da crise é você olhar as oportunidades, né? Existem várias oportunidades que surgiram com essa crise que você... Só que você tem que tomar risco nesse momento, né? É muito fácil, né? Você pegar seu dinheiro como ela mesmo disse no vídeo, quem não viu, assista. É muito fácil você pegar seu dinheiro aplicar na bolsa ou aplicar num investimento e esperar o rendimento sem pradinho, né? Só que o retorno para esse investimento ele é muito pequeno hoje em dia, né? Então se você quer aumentar o seu patrimônio, se você quer elevar a sua receita, você tem que tomar risco. Tem que tomar risco. E a crise, né? Toda crise gera oportunidades. Então você tem que enxergar onde tem uma oportunidade boa e tomar esse risco para você crescer assim o seu patrimônio. Bom, dá a impressão que a gente quis costurar tudo isso de propósito. É que realmente os assuntos são muito complementares e sinérgicos, né? Mas a gente foi bater um papo, você assistiu esse episódio também com o Léo Burtê, ele que é dono de uma escola também de startups, né? Ele ensina startups a tirarem suas ideias do papel e se tornarem relevantes. E ele falou uma coisa muito importante que é como a gente pode se inspirar num modelo de startup para aplicar nos nossos negócios. Independente do tamanho, se é uma padaria, se é uma lanchonete, dá para a gente pegar essa inspiração? Vamos dar uma olhada no que ele falou, Paulo. Um critério muito bom para startup é estar em movimento. Eu acho que principalmente agilidade. O que uma startup acaba tendo e que muitas vezes uma startup pequena derruba um negócio muito tradicional tem a ver com agilidade na execução. Ou seja, tu entender o que você pode fazer e o principal, cara, startup ela está disposta a errar, ela está disposta a tentar, experimentar coisas novas, porque, cara, se eu tenho medo de errar, eu nunca vou inovar, porque eu vou jogar seguro. E o ideal é, pô, se eu jogo seguro e se todo mundo pensa igual, então ninguém está pensando. Já startup, não. Ela, pô, o que eu posso fazer? Lembra que é um projeto que tu está tentando encontrar o mercado. Então, basicamente, startup é testes e experimentação. Ou seja, vamos testar, vamos ver o que dá para fazer sem ter medo. Se errou, não tem problema. Vamos resolver. Que nem um negócio tradicional, ele poderia usar essa lógica de, ah, por exemplo, uma padaria, uma mercearia, o que eu posso fazer para vender mais? Às vezes são pequenas coisas, por exemplo, de, ah, vou ter um serviço pelo WhatsApp, vou tentar fazer uma entrega diferente. Ah, imagina se eu pudesse fazer um aplicativo que a pessoa já fizesse todas as compras dela pelo aplicativo e eu teria só alguém que entrega. Então, de certa forma, não tem um modelo correto, mas eu acho que o mote de pensar tem a ver com estar disposto a experimentar. Startup é a experimentação. Esse episódio também está incrível. Obrigado, Léo, por ter trazido, por ter nos oferecido gratidão mesmo. E eu posso dizer para vocês que eu amo esse termo startup. Para mim, olha, é um negócio incrível, porque startup é tudo o que o empreendedor quer. Ele pode usar a criatividade, ele pode, como ele falou aí no vídeo, pivotar. Não deu certo de um jeito? Muda, faz de outro, tenta acertar. Você está aberto a errar, você pode fazer de outras formas, não importa se deu errado, você pode mudar, consertar. E uma coisa que é muito importante e a gente vê isso no dia a dia dos negócios, é que a startup tem passos rápidos. Quando você negocia com uma empresa grande, uma empresa tradicional, e você vai fechar um negócio, às vezes ele demora mais de mês para você conseguir fechar o negócio. Startup é muito rápido, é muito ágil. então eles conseguem sim com criatividade, com experimentação, com agilidade, e o que ele falou também é bem isso, estar em movimento, estar atento ao que está acontecendo nesse momento. Isso você consegue muitas vezes uma empresa muito pequena passar na frente de grandes empresas, a gente tem vários exemplos que a gente pode citar aí, a gente tem vários e várias empresas que eram minúsculas e conseguiram ultrapassar gigantes já há muitos anos no mercado simplesmente com todas essas características, agilidade, experimentação, poder errar, poder mudar. Então, startup é um termo que eu particularmente amo. E nós vivemos isso daqui na prática, fechamos a proposta de trabalhar de maneira rápida, dinâmica, acho que em 15 dias já estava no ar tudo e a gente foi colocando, arrumando. O Paulo ligou e falou tem um desafio para vocês, a gente está preocupado em apoiar os micro, pequenos e médios empreendedores e eu preciso de uma ideia inovadora que a Kingston está disposta a contribuir para não deixar o barco afundar. E aí a gente topou e realmente o que o Leonardo falou, acho que a mentalidade de startup está dentro da Kingston, né Paulo? Vocês imaginam se a gente fosse fazer isso com uma empresa tradicional, a gente ia começar a gravar o primeiro episódio, acho que na semana que vem só. Então assim, já estamos gravando últimos conteúdos de muita qualidade, tem que ser rápido, a gente não pode perder o timing. Verdade. Quem trouxe esse tema também para a gente foi a Solange Sobral, quando ela fala da inovação, que a gente quis abordar a inovação, ela que é VP da CIT, que é uma multinacional brasileira com orgulho conhecer empresas multinacionais brasileiras e uma vice-presidente, uma mulher negra, então a gente fez questão de trazer para servir como exemplo mesmo, vamos ouvir o que ela disse para a gente. Então, entender esse timing do seu cliente, o timing do seu setor e fazer com que esse ciclo de aprendizado rode muito rápido, essa é a cultura de experimentação. Então, ter uma ideia, construir essa ideia, colocar na mão do seu cliente, medir o uso do seu cliente, se ele usou ou não, e se foi bom para o seu cliente ou não. E esse processo, rodando, ele vai te dar a nova ideia e o que você faz. Então, esse é o processo de experimentação. Pois é, inovação é a palavra da vez, Paulo, se você não inovar, inovar nada mais é do que você encontrar soluções criativas que facilitem a sua vida, facilitem a vida do seu cliente, da gestão dos seus negócios e como ela citou aqui, experimentação. Ir lá na ponta, ver se o cliente gosta, topa, se validou a ideia, experimentou, vem, se não, já descarta e coloca outra. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado, Solange, pela participação. Solange, que é um exemplo de liderança, um exemplo de mulheres no comando. Eu acho que a gente pode citar três coisas que ela falou no vídeo que são muito importantes, que é entender os tempos do cliente e do setor. Eu acho que isso é fundamental você entender qual é o tempo que está aquele negócio que você está fazendo e até do setor que você está atuando. Medir se isso foi eficaz ou não, porque se não foi você já descarta, já muda, já faz outro, como a gente falou, pivota, faz de outro jeito, muda e fazer isso, o que é bastante importante hoje em dia, de forma personalizada. Nem sempre uma coisa que funciona para uma empresa vai funcionar para outra. Então, é entender realmente qual é a dor daquela empresa, qual é a solução certeira que você pode oferecer para aquela empresa. E é o que o Léo e o Mamura dividiu com a gente, que empreender é estar em movimento a todo momento. aliás, que entrevista com o Léo e o Mamura. Olha, eu vou te falar, me senti entrevistando um verdadeiro samurai, que é mesmo, um grão mestre e um estrategista e ele trouxe muita sabedoria. Foi difícil escolher um trecho para o Paulo analisar de tanto conteúdo bom que ele trouxe, né, Léo? Ou a pessoa fala, não, eu preciso matar agora, não sei quantos leões por dia. Meu amigo, dá para comer para o leão que ele não te come, entendeu? Mas você não precisa matar o leão e segue em frente. E esse é o problema, nós temos uma cultura de confronto, nós queremos matar o leão, nós queremos lutar, porque eu sou guerreiro e esqueço que o que eu quero é a vitória, não é a luta. As pessoas associam luta com vitória, por isso que elas acham que elas precisam lutar para serem vitoriosos, né? E vamos buscar, então, outras alternativas para sermos vitoriosos, que é evitando de lutar, porque com isso eu vou alcançar vitórias fáceis. E essas vitórias fáceis em cenários complexos é que é o grande X da questão. Pois é, um sacode que ele deu sobre quebrar paradigma, modelo mental, é quase que um novo olhar sobre a conquista, né, Léo? Sem dúvida. Olha, esse episódio, Léo, muito, muito, muito obrigado mesmo que lições trouxe para a gente, que conteúdo relevante trouxe para a gente. E é legal você ver esse termo que ele trouxe, dar de comer para o leão que ele não te mata, porque você ouve muita gente aí falando que tem que matar um leão por dia e nesse momento tem gente agora que está matando dois, três, que as coisas ficaram mais difíceis. E eu acho que é exatamente esse o ponto, né, simplificar. A gente está em busca da vitória, a gente não está em busca de matar ninguém, né? E eu quero até trazer um exemplo aqui para vocês de como isso faz parte da nossa realidade, né? Em 1984, nós tivemos a Olimpíada de Los Angeles e na Olimpíada a gente teve a primeira prova, a primeira maratona feminina, não sei se vocês se recordam, né, de todos os tempos, a primeira maratona feminina. Eu vou perguntar para vocês, vocês sabem quem ganhou essa maratona? Não! Mas se eu perguntar para vocês, vocês lembram daquela suíça, a Gabrielle Anderson que chegou toda destroçada, dando um passo atrás do outro? Exatamente isso, ela ficou marcada pela luta, mas ela não ganhou a prova, quem ganhou a prova foi a americana Joan Beno, que chegou muito antes que ela, simples, sem nenhum, sem nenhuma luta, sem se arrastar, sem, sem quase morrer, e ganhou a prova, é exatamente isso que ele está falando, né? Mas a gente tem uma cultura de realmente de personificar quem lutou, quem batalhou, quem se matou, mas o importante é quem venceu. E vencer, né, Léo, lembrando que não é ser o primeiro, não é chegar na frente, para o mundo dos negócios, vencer é você ter equilíbrio na sua operação, é você ter saúde mental, é você ter saúde financeira, você ter boa relação com seus clientes, fornecedores, isso eu posso dizer que é um empreendedor de sucesso. E saúde, lembrando também, familiar, que isso é uma coisa importantíssima para qualquer pessoa. A gente vê muitas histórias de empreendedores que tiveram luta, que passaram por momentos muito difíceis, que quebraram, enfim, mas a gente também tem que valorizar aquele que também passou por tudo isso, mas chegou lá, de uma forma, às vezes, muito mais simples, né? Mas acabou chegando, acabou conquistando todo o seu espaço, acabou conquistando o que ele tinha como objetivo, e eu acho que esse é o ponto, isso é fundamental, né? E nada melhor do que terminar essa série trazendo um grão mestre para trazer uma palavrinha que é importantíssima, sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é o que move os negócios, é o que move a nossa vida, a gestão de tudo, né? Conhecimento, né? A gente trazer sabedoria, como você disse, no episódio aí do Léo, isso é o que vai mover as pessoas a irem para frente. Conhecimento com sabedoria dá ideias que conectam, e essa foi a proposta dessa série, e eu quero te agradecer mais uma vez por ter topado fazer esse último episódio com a gente, nessa primeira série aqui, que trazer os seus comentários, a sua visão de líder que é, de uma operação tão grande, de uma responsabilidade tão grande, ajuda a coroar com chave de ouro esse nosso bate-papo aqui. Gratidão, viu? Gratidão, Paulo. Eu que agradeço a participação de vocês, foi um prazer poder comentar, né? Eu, realmente, é muito fácil eu estar aqui nessa posição e poder comentar todo esse conhecimento que esses especialistas, né? Que essas pessoas que têm tanta sabedoria trouxeram para a gente nesses episódios, então fica fácil para mim fazer fazer esses comentários, mas é importante que você que está aí, você que não assistiu todos os episódios, né? É importante nesse momento a gente investir cada vez mais no nosso conhecimento, né? Na nossa transformação realmente educacional, a gente procurar, hoje a gente tem a disposição aí de uma forma gratuita na internet, muitos e muitos e muitos conhecimentos, né? E esse é um deles, né? Que a gente está provendo para você que está aí assistindo, é buscar realmente evoluir, buscar novas formas, buscar se aprimorar, que é o que a gente quer, né? Que todo mundo tenha um bom desempenho, que todo mundo alcance seu objetivo e que todas as pessoas também tenham saúde, sintam-se seguras, possam manter e levar a sua vida adiante. Sensacional. Gratidão, Paulo. Muito obrigado. Valeu. Que bate-papo gostoso, né? Que delícia. Você vê a visão estratégica dele, a paixão por negócios, como faz a diferença. Um cara sempre antenado e preocupado em levar conteúdo de primeira. Na verdade, foi ele que teve essa ideia de desenvolver esse projeto aqui, né, Léo? Que visão do Paulo, né? Que impressionante é você ver o cara que, na verdade, construiu essa ideia junto com a gente para fazer algo diferente, levar conteúdo, informação para quem precisa realmente, né? Verdade, Léo. E eu fiquei impressionado revisitando todos os episódios anteriores com a quantidade de contribuição que esses nossos amigos e empreendedores que participaram das entrevistas ou trazendo o Fica a Dica conseguiram disponibilizar para a gente se você ainda não assistiu corre lá todos os episódios tem conteúdos que valem um MBA, não é, Léo? Verdade, cada episódio com conteúdos riquíssimos, particularidades de mercado, olha, imperdível. E como a ideia desse programa desde o começo foi ser colaborativo, a gente não pode esquecer de agradecer toda a equipe da Kingston de comunicação e marketing, o Fábio, o Fabrício, o Paulo Visaco que nos apoiou tanto nesse projeto, o nosso videomaker Douglas Balerone que teve uma paciência enorme e um carinho especial para desenvolver esse projeto para você. E também quero agradecer aos nossos amigos empreendedores que contribuíram com seus vídeos com dicas importantes. E agradecer, claro, a você que vem acompanhando essa série com a gente, comentando, compartilhando, teve gente até de Portugal, Léo, participando aqui com a gente. Verdade, um abraço para o Mário de Portugal. Bom, ficamos por aqui, gratidão por ter nos acompanhado, continue assistindo, revisite essa série porque o conteúdo é atemporal. Sempre que quiser ideias que conectam, procura aqui no Insight Kingston.